Eu recebo algumas mensagens aqui falando assim, Taylor, eu participo de alguns grupos lá no Facebook e depois que eu participo eu não consigo encontrar mais esses grupos. Como é que eu faço para localizar dentro do meu perfil do Facebook? Então eu quero te mostrar aqui como você faz para encontrar os grupos que você participa lá no Facebook através do seu computador. Você vai entrar no Facebook pelo seu computador e eu já já vou compartilhar a tela aqui e você vai ver que eu vou te mostrar onde ficam os grupos. Porque normalmente você utiliza o Facebook ali pelo seu celular, mas quando você abre no seu computador eles têm algumas diferenças com relação à quantidade de conteúdo que apresenta ali na tela para você. Como a tela do computador é maior, ele te apresenta, ele te mostra muito mais conteúdo comparado com o do celular. Então pode ser que você fique um pouquinho perdido e eu quero te mostrar exatamente onde você encontra os grupos que você participa. Mas antes de compartilhar a tela, deixa só eu me apresentar. Muito prazer, me chamo Vinícius Taylor, faço parte do canal 60 Mais Digital e estou aqui diariamente trazendo conteúdos relacionados a computadores ou notebooks que utilizam o sistema operacional Windows. E o meu papel aqui, o que eu desejo é que você passe a utilizar o seu computador ou o seu notebook sem medo e sem ficar dependendo de outras pessoas. Combinado? Vamos lá, eu vou compartilhar a minha tela aqui agora. Pronto, você já está vendo aqui a tela do meu computador. Já estou com o meu Facebook aberto. Essa é a página inicial do meu Facebook, o feed aqui de notícias, onde mostram os stories das pessoas que eu sigo e tudo mais aqui. E aí, olha só, para você encontrar os grupos que você participa, você tem duas opções. Duas opções. Primeiro, você tem aqui um nomezinho escrito grupos. Está vendo? Ele já fica exposto aqui para você. Que aqui os grupos, vai aparecer os grupos nos quais você participa. Está bom? Está aqui, grupos. Ele também pode aparecer aqui embaixo. Quando você rola um pouquinho para baixo, ele tem aqui os meus atalhos, que são o quê? Que são os grupos ativos que eu participo. Então, por exemplo, tem um grupo aqui exclusivo para os alunos do curso computador desse complicado. Então, está aqui. Ele fica aqui como atalho. Ele automaticamente apareceu como atalho. Não fui eu quem coloquei. Então, ele já está aqui porque ele é um grupo ativo. É um grupo que está em funcionamento. E eu consigo entrar aqui através desse atalho. Como eu falei, um outro ponto você tem aqui, através do nome grupos. Que é só você apertar. Apertei. E ele vai abrir aqui os grupos que eu participo. Está vendo? Vai me dar aqui as atividades recentes dos grupos. Está vendo? Que eu participo. Está vendo? Tudo aqui. Ele vai me dar o histórico aqui dos grupos nas quais eu participo. E aí, um outro ponto importante é isso aqui. Olha só. Aqui na lateral, ele tem aqui grupos. Ele vai mostrar aqui o feed, descobrir que são novos grupos e os meus grupos. Eu vou apertar aqui. Seus grupos. Apertei. E ele vai mostrar aqui todos os grupos nos quais eu participo. Está vendo? Tem vários aqui que eu participo. Está aqui. Tem vários grupos aqui que eu participo. Todos eles aqui para mim são grupos referentes à semana descomplicando o computador. Então, eu tenho aqui que aparecem aqui para mim. No caso, para você, quando você apertar em seus grupos, ele vai aparecer os grupos que você participa. Os grupos que você entrou, que você entrou para participar. Então, é só você apertar na abinha de grupos que você vai encontrar todos eles ali nos quais você se inscreveu para participar desses grupos. Está bom? E aí, caso você queira abrir um, não tem problema. É só você apertar. Vou apertar aqui dentro, por exemplo. Apertei. Nesse aqui. Ele vai carregar as informações somente daquele grupo ali. Grupo, no caso aqui, um grupo exclusivo dos alunos do curso Computador Descomplicado. Então, aí, esse daqui, ele é um grupo exclusivo. Ele é um grupo no qual somente eu e algumas pessoas participo. Assim como você também deve ter algum grupo exclusivo que você entrou, de algum evento, de algo que você participa. Então, viu como é bem simples pelo computador? Por quê? Como a tela do computador é maior, ela te dá, o Facebook, ele te mostra muito mais informações. Eu entendo, caso você esteja acostumado a utilizar pelo seu celular, você está acostumado ali com a tela do seu celular, com as informações que ali estão. Então, quando você abre pelo computador, você vai ver muita coisa. Mas é só você ter calma, observar direitinho onde estão as coisas. Por quê? Tudo que tem no celular, ele também mostra no computador. E vice-versa, o que tem no computador, ele também mostra no celular. Só que pela tela do celular ser menor, algumas coisas ficam escondidas. Já no computador, não. Fica tudo ali, praticamente, à amostra. Para você só olhar, escolher o que você quer e clicar para você fazer. Tá bom? Se você gostou desse conteúdo que você acabou de assistir e quer conhecer mais, saber mais sobre o seu computador, sobre o seu notebook, parar de depender de outras pessoas, parar de ficar pedindo ajuda toda hora para outras pessoas, para fazer algo no seu próprio equipamento, eu gostaria de te convidar para um curso de informática que vai acontecer nos dias 1, 3 e 4 de julho, ao vivo. Nesses dias, eu vou estar ao vivo, aplicando aulas aqui, que eu chamo de um curso de informática realmente ao vivo, onde eu vou estar liberando um certificado de participação, para que você tenha conhecimento, para que você passe a utilizar o seu computador sem ficar dependendo de outras pessoas. E para você participar desse curso, é bem simples. Logo aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vai ter um link, você vai tocar nesse link e vai fazer a sua inscrição de forma gratuita. E pode ficar tranquilo que o evento vai ser online e, como eu falei, eu vou estar ao vivo. Ao clicar nesse link, que vai estar bem aqui embaixo na descrição, você vai preencher o seu e-mail e o seu número de telefone com DDD. Após isso, você vai confirmar e aí você vai receber uma mensagem pelo WhatsApp confirmando a sua inscrição. Tá bom? Então, olha, eu espero que você se dê essa chance, tá bom? De participar de um curso de informática que vai ser, como eu falei, ao vivo, online e gratuito, para que você realmente passe a utilizar o seu computador ou seu notebook sem medo e sem ficar dependendo de outras pessoas. Eu espero por você nos dias 1, 3 e 4 de julho.